Fala aí pessoal, aqui é o Thiago, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quantas unidades de microinversores, independente do modelo, que eu consigo conectar no mesmo cabo tronco e de que forma eu consigo mesclar esses microinversores. Por exemplo, posso colocar o MI1200 com o MI1500, quantas unidades? Posso misturar o MI700 com o MI500 ou o MI1200? Quantas unidades eu posso mesclar no mesmo cabo tronco? Então vamos lá. Para auxiliar, nesse vídeo de hoje, eu fiz essa tabelinha aqui. Então, essa tabelinha aqui, basicamente, primeiro vamos focar nessa parte aqui. Deixa eu puxar ela aqui para ficar centralizada. Nessa parte da tabela aqui. Então aqui eu tenho dados retirados do datasheet, certo? Eu retirei do datasheet apenas esses dados aqui, da corrente máxima pela tensão. Então, esses dados aqui dessa segunda tabela e dessa terceira tabela são calculados, certo? Eu já explico para vocês como foi que eu calculei. Então, aqui eu tenho o MI700 nessa coluna, certo? E qual que é a corrente dele para a tensão? 208 volts, 220 volts, 230 e 240. Esses valores aqui tem no datasheet e são valores apenas de referência, porque, por exemplo, em uma residência de um cliente pode ter a tensão de 225 volts, então vai ter um valor intermediário aqui entre 3,28 amperes e 3,04 amperes. Então, são valores apenas de referência. Lembrando que quando eu aumento a tensão, a corrente cai, certo? São grandezas inversamente proporcionais, pois a potência do equipamento é constante, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o M1200 com as correntes para 208 volts até 240 volts, certo? E aqui para o M1500, né? A corrente para 208 volts até 240 volts, certo? Como é que eu consigo saber quantos microinversores eu consigo conectar no mesmo cabo tronco, certo? Para chegar nessa quantidade, basta você dividir a corrente, né? A corrente que vem no datasheet do equipamento, certo? Você vai utilizar ela, você vai dividir 25 amperes dividido por essa corrente aqui, certo? Então, vou fazer no Excel aqui rapidinho. Então, 25 dividido por 3,36 deu 7,44. Como eu considero apenas valores inteiros, né? Não tenho 0,44 microinversor, né? Eu arredondo para baixo, então são 7 unidades. Mas por que 25 amperes, Tiago? Porque 25 amperes, né? É a corrente de segurança ali para você injetar no cabo flexível que vem no cabo tronco do microinversor. O cabo tronco do microinversor, ele é composto por 3 vias de 4 milímetros quadrados. Então, segundo a norma, a corrente de 25 amperes é uma corrente segura ali para esse cabo tronco. Então, por isso que eu dividi 25 por essa corrente aqui, certo? Aí, se eu quiser saber em 240 volts, eu vou fazer 25 dividido por 2,91. 8,59. Vou pegar o valor inteiro, então é 8. Então, resumindo, essa conta, essa tabela aqui indica isso, né? Eu fiz aqui a operação truncar do Excel, né? Que é truncar, vou pegar o valor inteiro, de 25 dividido por essas correntes. Então, o M1.700 em 208 volts, eu consigo 7 unidades. Em 240 volts, eu já consigo 8, porque a corrente caiu aqui, certo? Para o M1.200 em 208 volts, eu consigo 4 unidades. Em 240 volts, eu já consigo até 5 unidades, porque a corrente caiu aqui, né? Ele, vendo aqui que 5 vezes 5 dá 25, eu vou ficar no limite, né? Aqui, talvez, fosse melhor considerar 4 apenas, porque 5 já estaria no limite do cabo lá, né? Porque a divisão aqui deu um valor exato, né? Não teve valor truncado. Mas, para o M1.500, em 208 volts, 3 unidades. Em 240 volts, 4 unidades. E aqui, nessa tabela de baixo, apenas para conferir a corrente, certo? O que eu fiz? Eu multipliquei o valor inteiro que eu tenho aqui, certo? O valor inteiro que eu tenho aqui, pelo número de... O valor inteiro aqui, que é o número de unidades, né? Que eu consigo ter pela corrente do microinvessor, certo? Deixa eu apenas colocar aqui os valores quebrados, decimais. Aqui. Pronto. Aqui fica melhor. Aqui estão valores inteiros. Acho que uma casa decimal só está bom. Então, pronto. Então, aqui, eu multiplicando aqui, esse valor inteiro pela corrente, certo? Eu vou ter esse valor aqui. Então, essa é a corrente que eu vou ter com 7 unidades do M1.700 em 208 volts. Que a corrente é essa. A corrente máxima que eu vou ter aqui vai ser essa. Então, supondo o cabo 4 vezes quadrados, 25 amperes, a corrente máxima, Então, está dentro do limite. Apenas reparando aqui, deixa eu marcar em vermelho, que esses dois casos aqui, a gente já está no limite. Então, aqui, em vermelhinho aqui, vermelhinho aqui, talvez fosse bom considerar aqui 3 e aqui 4. Isso para não operar no limite, certo? Apenas sendo essa ressalva aí. Para operar abaixo de 25 amperes de corrente. Beleza? Tá. Um assunto que é pertinente, continuando esse assunto do cabo-tronco, é quantos... De que forma que eu posso mesclar os microinversores? O M1.500, M1.200, M1.700. E aí, eu mantei essa tabelinha aqui, a tabela dinâmica, se eu for somando aqui, por exemplo, aqui eu tenho um M1.500, isso aqui está considerando em 208 volts, tá, pessoal? 208 volts. Então, se eu considerar aqui, então, se eu pegar aqui e somar essas correntes, eu estou tendo 23 amperes de corrente. Então, eu não passei dos 25. Então, eu posso colocar um M1.500, um M1.200 e três M1.700, se eu quiser, entendeu? Agora, vamos mudar aqui. Vamos supor que eu quero colocar o M1.200 aqui, vou substituir aqui. Ó, já passou de... Aqui já passou de 25 amperes. Então, eu não posso colocar... um M1.500, dois M1.200 e três M1.700. Eu teria que tirar aqui um M1.700 aqui para ficar dentro dos 25 amperes ainda, entendeu? Então, não tem como fazer uma tabelinha aqui com todas as possibilidades para fazer essa combinação. Eu aconselho verificar qual a tensão que você vai trabalhar no seu cliente, certo? Dada a tensão, você vai verificar qual a corrente que ele vai trabalhar. E dessa forma, você faz a soma das correntes para os equipamentos para verificar se vai ficar abaixo de 25 amperes. O correto é ficar abaixo dos 25 amperes. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreve no canal e abraço. Até mais. E aí E aí